Aqui na Praia de Candeias, eu estou ó, com, 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 ó Eu sou o público, eu sou a Zainha, não puxa eles E aí galera, aqui quem tá falando é Pedro Neste E hoje eu estou aqui ó, na minha segunda casa, né A Praia de Candeias Vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que eu faço às vezes aqui Quando eu encontro os amigos, quando eu encontro a galera E pra vocês aí que não conhecem essa praia, esse lugar maravilhoso Que essa é uma das praias urbanas mais famosas do Recife Então, vem comigo E hoje eu também tô aqui com ele, com ele, com ele, com ele, com ele Faz um tchauzinho aí amigo pra quem Meu brother, tá sempre comigo A gente malha junto Ai galera, faz aqueles copos ali ó Não sei se vocês estão conseguindo ver É isso, a gente vai sempre vir aqui Se exercitando, vestindo a praia, praquerando Eu amo esse lugar Sempre que eu tô de boa, que eu tô disponível Que eu corro, que eu faço exercício E aí, qual vai ser? A gente é todo puta, já deu pra perceber E aí, qual vai ser? Eu sou, você, faz aí, não sei se vocês já vão ser puta, eu vou ficar triste hein Tá super tranquilo hoje o dia, ó Tranquilidade, de boa, curtindo Ó, o finalzinho de tarde aqui na Praia de Candeias E é com esse visual lindo que eu me despeço de vocês galera Espero que vocês gostem do vídeo, curtem, compartilhem E um pouquinho da Praia de Candeias, segundo a minha lente E um pouquinho da Praia de Candeias